Serra Dourada Vermelho, a Justiça decidiu por torcida única no clássico entre Vila Nova e Goiás. E dessa maneira, muitos pais se sentiram mais seguros e as crianças retornaram ao Serra. Bom jogar duas torcidas, mas para a segurança das pessoas até ficou bom a torcida única. Da última vez eu vim, deu confusão no final do jogo, hoje é torcida única, eu pude trazer os meninos, eu prefiro torcida única. A gente pode ficar mais tranquilo, um pouquinho mais de segurança, pode trazer a família um pouquinho mais de sossego. E quem que vai ganhar o jogo hoje, Daniel? O Vilra! De quanto? 5 a 0! E por falar em segurança, o que se via nos arredores do estádio era a polícia. Todo mundo de olho em qualquer atitude suspeita. Lá dentro a segurança era a mesma. Esses dois aí foram conduzidos pela PM, seriam torcedores do Goiás? Antes de irmos para o jogo, destaque para a tribuna esmeraldina. Nenhum dirigente tem protesto pela decisão de torcida única no Clássico. Eles foram para algumas cabines abaixo do placar eletrônico. Dito isso, vamos ao jogo! Com menos de dois minutos, o Vila Nova quase abre o placar. Alain Mineiro bate e Pedro Bambu tira em cima da linha. Ou não? O lance segue e o time colorado perde a primeira chance do jogo. Mas vamos rever esse lance com calma? E aí, a bola ultrapassa a linha de gol ou não? O Vila ataca de novo, faz a tabela até Matheus Anderson sozinho chutar por cima. O Goiás chega aos 16 minutos nesta falta, cobrada por Eliezer. Moisés arrisca e a bola sobe demais. Agora quem bate e erra o alvo é o meio atacante Alípio. Para o segundo tempo, o Goiás volta com Tiago Luiz, que cobra falta. A bola sobra com Júnior Viçosa, que bate para fora. O Vila passa a usar o contra-ataque e Marcelo Rangel tem que sair da meta para evitar o gol. Cruzamento da esquerda, Lawrence sobe e cabeceia. Nada de gol. Lawrence de novo, é insistente, mas erra o alvo. Aos 32 minutos, falta para o Vila. Alain Mineiro cobra na cabeça de Wesley Matos e Marcelo Rangel faz milagre. Defesaça do número 1, Esmeraldino, cabeceio a queima-roupa. Está com reflexo em dia o Marcelo Rangel. Aos 45 minutos, Maguinho na direita, chuta cruzado. Rangel salta, mas tira o braço. E foi isso no Serra. Vila Nova 0, Goiás também 0. Se nós não tivéssemos nos dedicado como nós nos dedicamos, o Vila ganharia o jogo. Então, dedicamos, conseguimos um resultado normal, porque eu também podia estar na condição do Vila hoje, o Goiás. Podia estar aí com seus 40 e poucos pontos e ia jogar contra o Vila nessa condição. Você sabe, ia ser jogo fácil. Não ia ser jogo fácil. Então, essa é a realidade do clássico. Tem nove rodadas, eu falei isso para os jogadores agora. Se nós repetirmos a atuação que nós tivemos hoje, nós vamos conseguir o nosso objetivo. Nós vamos conseguir as vitórias que faltam para o nosso lugar no G4 e, consequentemente, o acesso.